Se você quiser mudar o seu piso, sua cerâmica, as doses, é contrapiso, piso de concreto, você tá no lugar certo, tá? Esse vídeo tá passando nas outras plataformas, mas estamos ao vivo hoje, quinta-feira, mas também está aqui no YouTube com essas imagens aqui do lado, tá? Nada mais é, nada mais é do que eu já tô chamando ela de tina do futuro, né? É a piso blindado da Anjo Tinas, não existe hoje no mercado um produto mais forte do que esse. Vamos aplicar a segunda demão, né, hoje, do piso blindado polido na cor branca e te mostrar ao vivo, tá? Mais uma vez, fizemos a primeira aula, o vídeo vai completo pro YouTube, fechado? Importante que você saiba que nós temos um canal no YouTube, lá tem todas as aulas totalmente gratuitas, e pra seguidor nosso, né, nós temos um grupo de WhatsApp, né, onde a gente dá curso pra vocês gratuitos. Então deixa aqui nos comentários já no nome da sua cidade, deixa eu dar um bom dia pra vocês, quinta-feira de paz, de muita saúde pra vocês, né? Eu vou passar a segunda demão aqui, ó. Esse aqui é um piso, né, antiderrapante, ele era de outra cor, nós já demos uma demão, tá? E vamos passar a segunda demão aqui no ao vivo também, fechado? Então, se liga na aula, preste atenção, pra você não errar, porque hoje é o grande dia, hein? Então vamos lá, o piso blindado é composto de quê? De dois componentes, né? A, que é o latão, e B. B é catalisador, endurecedor, tá? Ele vem com esse bico aqui dosador, a Anjo Tinas caprichou, porque esse bico tem que ficar fechado. Se ele pegar a área, endurece, tu perde, tá? Então é um produto que você tem que, né, embalar bem. Ele vem aqui, o componente B e o componente A. A mistura dele você não vai errar nunca, tá? Tanto o antiderrapante como a versão polida, a Anjo Tinas deu uma mexida, muita gente tava errando, né? Então comprava separado, era um pra um, e o outro era dois pra um, então todos dois é dois pra um. Então pra você entender, né, componente A, componente B, dois pra um. Dois potes desse aqui, pra um desse. Flávio, ó, vou fazer só a metade. Então, né, você vai fazer um exemplo, é 500ml desse aqui, e a metade, né, componente B, tá? E 20% desse produto aqui, né, que é o Tiner PU 5003 ou 5004, fechado? Mesmo agitando, eu pego aqui, ó, e eu mexo ele, tá? Com uma espátula. Por que, Flávio? Aqui dentro tem o quê? Não no tecnologia do grafeno. Aqui dentro tem corante, né? Aqui dentro tem diversos produtos. Então eu tenho que ver aqui, mesmo mexendo aqui, ó. Eu tenho que agitar bem, tá? Agitar bem, mexer bem, tá? Pô, mas eu bati bem a lata. Não, né? Então você vai pegar e vai mexer bem a lata, fechado? Flávio, o produto tem cheiro? Sim. Ele tem um pouquinho de cheiro, mas em menos de 24 horas você consegue aí, né, tirar todo o cheiro dele, tá? É diferente de um Wash Prime, né, de um selador de epóxi, né, de um produto base solvente mesmo, tá? Então essa aqui é uma tinta poliuretana e ele, né, você faz isso, fechado? Ele é na cor branca, então após três demãos você vai ter o acabamento perfeito aí, tá? Versão polida, tá? Esse é o branco polido, tá? Ó, branquinho, e aí, após você fazer essa agitação, você vai comprar aí, né, uma luva, tá? Não deixe de usar a luva, ok? Então uma luva, use a luva nas duas mãos, né? Use, né, uma máscara, você pode comprar uma máscarazinha, né, azul, aí ela tem um pinozinho aqui, né, não tô achando a minha pra você respirar. Então eu vou fazer aqui um metro quadrado, né, não vou usar. E também não abra mão de quê? Óculos de proteção, tá? Eu vou fazer bem devagarzinho aqui. Deixa eu ver se tá aqui atrás. Ah, não. Eu vou fazer bem devagarzinho aqui, né, mas a nossa coisa mais importante, né, é o óculos de proteção, fechado? Aqui, ó, vou te apresentar dois rolos legais que eu fiz o teste e gostei muito. Pra quem vai fazer muita pintura, né, vai fazer com rolo de 23 centímetros no chão. Então pra não ficar ali agachando, né, você faz, né, com esse rolo aqui, ó, dá com o pé muito bom. Ele tem um acabamento, né, fino, tá? Maravilhoso. Você pode lavar ele, tá? Eu lavei com solvente e você pode usar ele as três vezes. Esse aqui, tá? Vamos lá, então. Então, medida, não faça muito. Se você fizer muito, não pode guardar, tá? Então, copinho dosador, pra você não errar, tá? Flávio, eu vou fazer. Eu fiz aqui, né, 15 metros quadrados, eu fiz em duas vezes. E não ficou marca de emenda, tá? Então, faça, né, em duas vezes, né? Não precisa preparar tudo, senão você vai ficar aí, né, com o produto estragando, né, porque ele não pode guardar depois de catalisado, fechado? Vou pegar aqui, vou pegar aqui, ó, um copinho, né? Vamos fazer uma medida aqui? Vamos ver se vai passar? Ah, vou fazer aqui, ó. Olha quanto que eu vou fazer. Vou fazer sem, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Sem. Opa, opa, opa. Não! Ah, caiu minha misturadinha, mano. Ó. Vou botar 100ml. 100ml. E aí, tá fácil a conta, né? Se eu botei 100ml, eu boto o quê? Eu boto 50, aqui, ó. 100ml, eu boto 50. A metade, né, de 100, ó. 50, tá? Agora a gente tem que botar o quê? Tem que botar o tímer, tá? 20%. Eu não tenho 150? Eu não tenho 150? Mais 20%, né? Vai dar aí o quê? 50, 10% daria 15. 30, 30, né? Mais 30ml, tá? Então eu venho aqui. Boto mais 30mlzinho. Aí eu venho, mando bala, aqui, ó. E vamos misturar, tá? Não misture com chave de fenda, não misture com pedaço de cano, não misture com cabo de vassoura, tá? Compre uma espátulazinha reta, pode ser uma madeirinha reta, pode ser um alumíniozinho reto, tá? E aí a gente vai preparar o produto. Se você tiver um batedor de tinta, né, limpinho, né, sem marca de massa, você pode usar ele, tá? Então, só pra você entender. Agora um ponto importante é, produto, né, não tem tempo de indução. Vocês sabem o que é tempo de indução? Indução, tipo assim, o selador epóxi. Quando você prepara ele, você tem que deixar em torno de 15 a 30 minutos, né, ele, né, fazendo ali a sua composição, né? É, wash prime também, né, selador epóxi, wash prime, né, alguns produtos, né, tinta epóxi, né, ele tem que ter tempo de indução. Esse aqui não. Catalizei, misturei e posso aplicar, fechado? Aplicação em cima da cerâmica, segundo a demão, tá com uma demão. Aqui é uma cerâmica antiderrapante. Observa que, ó, mesmo sendo antiderrapante, vocês não viram como é que era, né? Ela, ela, ó, dá pra ver o antiderrapante, ó. Ela não neutraliza o antiderrapante, mas ela esconde bem, ó. Gente, aqui, ó, como que eu trabalho, tá? Você tem duas opções. Você pode derramar ou botar na bandeja, né? No curso que eu tenho de pintura polioletana, eles não botam na bandeja, tá? É derramamento, tá? Ó, derrama. Vou pegar aqui pra baixo, vou mostrar pra vocês, ó. Ó, ó. Aí, ó. Derrama, tá? E aí você vem fazendo, fazendo a aplicação, tá? Então, aqui é a segunda demão sobre uma cerâmica, tá? Aqui é uma cerâmica antiderrapante, tá? Lembrando pra vocês que alguns tipos de cerâmica, você pode, você tem que aplicar, né? Selador epóxi, tá? Em alguns tipos de cerâmica, tem que aplicar, tá? Em alguns tipos de piso, não precisa entrar com nada, tá bom? Ó. Ó. Olha isso aqui, ó. Olha esse piso, ó. Era um piso antiderrapante, sem brilho, ó. E olha como tá ficando, ó. Segunda demão, tá? Piso antiderrapante, tá bom? Ó. Na cor branca, tá? A gente vai passar a segunda demão. A terceira, tá? E a última. Dei a primeira demão. Lembra que eu te falei? Vamos cobrir com a segunda. Derramamento, tá? Se for um piso grande, o que é que você vai fazer? Você vai pegar, né? E vai usar o rolo maior, tá? Então aqui a gente tá usando o rolo da Compel de 15 centímetros, fechado? Ele é um produto, né, que você pode espalhar bem, tá? Aqui tá com uma sujeirinha, gente, que não tem jeito, tá? É obra, é do telhado colonial, né? Acaba, ó. Acaba, né? É... Sujando, não tem jeito. Tá? Mas na sua casa, né, você fecha a janela aí, fecha a porta pra não entrar poeira, tá? E aí você vai ter um piso, né, excelente, tá? Na sua casa. Gente, mais uma vez. Não existe produto, né, mais forte do que esse nessa classificação. É uma tinta poliuretana com nanotecnologia do grafeno. Gente, olha a perfeição disso aqui. Nesse aulão que eu tô te mostrando tudo ao vivo, tá? Olha o reflexo disso, gente. Deixa eu desfocar aqui, né? Ó. Olha que top, ó. Olha que lindo esse piso, gente. Olha que top. Olha o brilho disso. Ó. Ainda falta uma demão, hein? Pessoal, agora a gente vai fazer a mesclagem com cinza e o branco, tá? Então é tinta piso blindado na cor cinza, tá? E também, né, misturando com a cor branca, tá? Então a gente vai fazer uns veios aí, tudo usando rolo, ó. Só pra você ver como é que a técnica é legal. Você pode só parar ali na pintura, tá? Tem que passar mais uma demão. Ou então você vai finalizar a terceira desse jeito, tá? Então você vai pegar, vai fazer os veios como você quiser. E aí, você vai pegar o rolo epóxi, vai passar por cima, né? E a gente vai fazer tipo um sombreado. E aí você vai ver no decorrer do vídeo como que vai ficar. Lembrando pra vocês que a gente sempre estuda muito pra que você tenha o melhor. A gente vai fazer isso na nossa casa toda, tá? Vai incluir a área gourmet, a nossa varanda, né? E a nossa calçadinha. Então vai ser tudo assim, tá? Nós decidimos porque o cinza aqui em casa, né? Tá sujando muito porque aqui em casa, né? Infelizmente tem quintal. Então a gente tem que fazer uma cor mais acentuada, né? Pra ver se disfarça a sujeira. Eu vou fazer um deck caseiro pra vocês também. Então daqui a pouco vai tá tudo limpinho. Mas infelizmente tá tendo muita chuva em Maricá. E aí acaba sujando, né? Pisa, não tem jeito, tá? E aí a gente vai arrumar uma esponjinha. Você vai pegar o cinza, a cor cinza, tá bom? Vai fazer uns desenhos aí. Isso aí é aleatório, tá gente? Não existe uma regra não, tá? O importante é que você entenda isso. Essa aula também foi ao vivo. Pra mostrar pra todo mundo, né? Que não tem dificuldade, ó. Bate com a esponjinha suja aí, tá? Depois você vai esfumaçar. E aí a gente vai fazer o quê? Pra dar naturalidade, a gente vai jogar o branco. Aí, ó. Aí é tudo alto contínuo, tá? Você faz o cinza, faz o detalhe, tá? Joga o branco e aí você vem fazendo, né? O efeito degradê, fazendo uns fumaços. Aí o que vai acontecer, Flávio? Vai dando o quê? Uniformidade, né? Tirando a imperfeição. E aí, meu amigo, vai ficar muito realista. Vou mostrar pra vocês. No finalzinho, eu jogo o spray marmorizado. Vocês vão ver aí, né? Mas, cara, sinceramente, não tem nem necessidade, tá? Só você fazendo isso aqui, você já vai ter um piso lindo, tá? E lembrando pra vocês, mais uma vez, que a aula foi ao vivo. Então, não tem montagem, né? Nossos alunos aí viram. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Meu amigo, nunca ninguém te ensinou isso. Ensinou? Com tinta poliuretana? Duvido. É o primeiro canal no Brasil e no mundo que ensina isso aqui, ó. Olha isso aqui, gente. Olha que incrível isso aqui. Olha que top. Olha que piso lindo. Olha pra mim. Vocês estão ao vivo aqui comigo? Alguém te ensina isso? Sem ficar, né, querendo chupar o sangue de vocês, né? Sem querer te enganar? Aqui não, velho. Aqui é verdade, ó. Olha isso aqui, ó. Olha que top. Eu vou fazer isso aqui. Vou mostrar pra vocês onde vai fazer. Casal, aqui se faz. Vem aqui, vem pra cá agora. Aqui se faz oficial. Que eu vou te mostrar algo muito legal aqui, ó. Isso aqui vai vir pra cá, ó. Só pra você entender. Ó, aqui se faz oficial. Vem pra cá. Vou te mostrar onde vai ser isso aqui, ó. Ó. Contempla aqui, ó. Tá molhado, né, que eu te falei aqui, ó. Vai ser tudo isso aqui. Aqui é a Cerâmica Velha. Nós fizemos a aula de alto nivelante pra vocês. Não cobro nada. Curso gratuito. Você quer me abençoar de verdade? Você gosta do canal? Você vê a credibilidade em mim? Você vai seguir um canal lá no YouTube chamado Accipado Oficial. Muita gente que tá aqui não me abençoa, hein? O nome disso, sabe o que é? Gratidão. Tem muita gente pisando na bola comigo. Mas a gente vai seguindo, né? Se tiver um aqui, eu já fico feliz. Aqui, ó. Aqui na Cerâmica Velha, ó. Não tem marca de rejunte. Acabou aqui, ó. Cimento alto nivelante. A aula tá top. Vai ser tudo isso aqui, meu amigo. Aquilo ali vai ser tudo isso aqui. Aí eu vou pegar... Pega a visão disso aqui. Vou até pisar aqui, ó. Pode pisar, ó. Ó, tá uma rocha. Não tem um rachado aqui, ó. Eu vou vir por aqui. Vou passar por aqui nessa técnica. Vou vir, vou vir, vou vir, vou vir, vou vir. Vou vir. Vou fazer tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui vai ser aquilo lá. Pra quem não viu, aqui é o nosso cimento alto nivelante caseiro, ó. A cara de chuva bateu aqui, tá suja. Mas aqui é o nosso alto nivelante caseiro para a externa. Vai ser aqui também.